Cachoeira da Mulada em Caixias do Sul, Cascata das Andorinhas em Rolante, Cascata do Caracol em Canela, Cascata do Chuvisqueiro em Riozinho, Cascata da Pedra Branca em Três Forquilhas, Cascata Peraldo Facão em Arvorezinha, Cascata Picada Verão em Sapiranga, Salto Ventoso em Farroupilha, Cachoeira do Tigre em Machadinho e Salto do Yukuman em Derrubadas.